Um programa todo seu, com Samira Chaine. Muito boa tarde, estamos de volta mundial e você chegando pra te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Sempre um bate-papo gostoso, sempre muita informação pra você que tá aí do outro lado. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa família Vibe Mundial. Porque esse rapaz que tá aqui do lado, já tá aqui ó, há um tempinho, vamos falar assim. Já é maior de idade, né? Acabamos de conversar aqui nos bastidores. Quanto tempo você tem de Vibe Mundial, doutor Marcos Fernandes? Bem-vindo. Bem-vindo, Samira, muito grato pelo seu convite. Eu tô tentando lembrar, eu acho que meu cabelo era todo preto ainda, viu? Ah, era? Com certeza. O meu também era. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Sempre bem-vindo, né? E sempre inovando bastante quando a gente fala da medicina veterinária, né Marcos? Você é veterinário, mas você vem se aperfeiçoando pra ter um olhar diferente do animal e do seu tutor. E isso a gente tem acompanhado aqui na programação também. Você tá em que dia e horário agora? Eu tô todas as segundas, às 15 horas. Toda segunda-feira, às 15 horas, programa? É, Instituto Marcos Fernandes. Instituto Marcos Fernandes. Fechamos aí. O tema hoje do programa é Medicina Germânica Multiespécie. O que que eu tenho que entender desse teu processo, né? Você vem da... Quando você veio pra Vibe Mundial, você já trabalhava com floral, com homeopatia, não? Exatamente. Já era homeopata. Já era homeopata? Já era homeopata. Aí você, com o passar dos tempos, foi se interessando por outras modalidades também. E foi agregando, né? Como a constelação em animais e agora a Medicina Germânica Multiespécie. Quero que você me explique o que que é a Medicina Germânica e quando ela se transforma na multiespécie. Muito legal esse comentário que você fez, né? A gente aqui da rádio vem acompanhando a sua transformação. É legal ouvir isso. Porque de fato foi isso que aconteceu. Eu acredito. Eu entrei como um veterinário homeopata na rádio e aí fui depois seguindo os passos da psicanálise clínica, da visão sistêmica, das constelações familiares de Bert Hellinger e agora com a Medicina Germânica. Samira, Medicina Germânica é uma técnica, é uma nova medicina, na verdade. Idealizada por um médico chamado Dr. Hammer, que em função de uma tragédia familiar, o filho dele morreu assassinado. E três meses depois que o filho morreu, ele desenvolveu um câncer no testículo e a esposa desenvolveu um câncer no ovário. Médico que era inteligente, oncologista inclusive, pensou, será que o meu câncer de testículo e o câncer do ovário da minha esposa tem a ver com a morte do meu filho que ocorreu há 90 dias atrás? Porque é curioso os órgãos que foram afetados, né? Exatamente. Bom, você já pegou. Os órgãos são as gônadas, são as glândulas que produzem as células germinativas, espermatozoide e óvulo, né? Então, quando um filho morre, você já acabou de falar o primeiro conflito, um conflito de perda, perda grave, perda de um filho. E aí o organismo reage tentando produzir mais hormônios, independente da idade desses pais, desses adultos, para novamente criar um filho. Então, é um mecanismo de sobrevivência arcaico, é um programa de sobrevivência arcaico que é ativada quando você tem um conflito, no caso, perda de um filho. É como se o próprio organismo, de forma inconsciente, fosse buscar artifícios para que eu produza hormônios que eu já não produzo mais. E com isso ele acaba sendo excessivo, que foi o caso deste exemplo. Mas aí a gente vai também para outros exemplos, né? Adorei a palavra inconsciente. Tudo nisso é um processo inconsciente. Ele não quis, ah, eu vou fazer um tumor para quem sabe produzir hormônio, para quem sabe produzir espermatozoide. Tudo é um processo que é acionado quando a gente vive esses conflitos. Esse período de meses, foram três meses, né? Três, noventa dias. Esse período de três meses também diz respeito a alguma coisa quando a gente está falando, por exemplo, de um processo de luto? Isso. Diz sim. Inclusive, eu tenho atendido muitas pessoas que têm câncer, e eu conto, noventa dias para trás, aproximadamente três meses, a pessoa viveu um conflito. É mesmo? Esses noventa dias não são aleatórios. Eu já percebi que tem uma tendência a se repetir. É como se fosse um processo cíclico mesmo. É. Noventa dias, eu falo para os alunos, guardem esses noventa dias, porque tem sentido isso. É interessante, né? Porque se a gente viveu alguma coisa que é impactante na nossa vida, isso pode ter uma interferência na vida da gente lá na frente. Tá, que mais que eu tenho que entender destes conflitos? Que outros processos podem ocorrer com a pessoa? Porque a gente está falando aqui de dois seres humanos, né? Isso pode acontecer com qualquer ser. Quando eu vou para o mundo animal, como que isso acontece? O animal, ele é tão dócil. Qual conflito o animal tem? Acho que nenhum. Ele pega o conflito do dono. Acabou? É como na constelação, que é o meu... Não é o pertencimento, é o honrar. Ele está honrando o dono dele? Por amor. Antes da entrevista, acabou de tocar o telefone, uma cliente querendo saber se eu faço acupuntura. Ela está dizendo que o cachorro está com dor na coluna. Dor na coluna indica um conflito chamado autodesvalorização. Eu não faço acupuntura. Mas se essa moça fosse no meu consultório e eu atendesse, eu ia perguntar para ela assim... Ela ia falar assim, doutor, o cachorro está com dor nas costas. Eu ia perguntar assim, você se desvalorizou ultimamente? Porque a autodesvalorização provoca sintomas no aparelho locomotor, músculo, osso, articulação, que é o problema do cachorro. Então, o cachorro não se autodesvalorizou, mas ele está pegando a autodesvalorização dela. Permeável que é as emoções, sentimentos e conflitos biológicos humanos. Os cães, eles não são como os gatos. Os gatos meio que fazem uma limpeza? Parece que tem isso. Eles, talvez em função do comportamento, eles são mais individualistas. É. Mas eles pegam também. Eles pegam também. Pegam também. Pegam coisas nossas também. Quando a gente fala de um período que nós estamos vivendo ainda, né? A gente vem num processo de dois anos, onde o tutor está em casa com o dono. Passou muito tempo em casa com o seu bichinho de estimação. Este bicho de estimação, ele ficou muito alegre quanto a esta presença. Porém, os conflitos desse ser também afetam mesmo com aquele bem-estar todo do animal? Sem dúvida. Acho que o animal mais adoeceu no período da pandemia do que foi benéfico para ele. Esse contato direto com o tutor. Tóxico que é. Me impactou. Tóxico que somos ao não trabalharmos os nossos conflitos normalmente. Porque a gente também não pode ver aquele bicho também só como um bicho que está ali na minha casa. Como se fosse uma cadeira, né? Eu dou comida, limpo, mas ele está ali, ele está vivendo com a gente. Isso. E ele está vivendo e interagindo com a gente. Como se fosse uma criança absorvendo as nossas questões. Porque, como eu disse, eles são permeáveis aos conflitos humanos. Imagina um tutor trabalhando o dia todo, 12 horas por dia, em casa fechada por conta de pandemia, se estressando no trabalho. Por quê? Xingando. Xingando. O cachorro está do lado. O cachorro está alheio a tudo isso? Não. Não. As explosões emocionais que nós temos no trabalho, alguém vai negar isso? Não. O cachorro está alheio? Não. Ele está ali absorvendo tudo isso, né? E ele adoece disso em função, né? Creio que os animais ficaram muito contentes quando seus donos estão voltando para casa. Voltando para o trabalho. Eu acho que eles terão mais saúde agora. Eles ficaram felizes quando ficaram em casa, e agora eles podem ter o efeito inverso, né? Os animais, duas alegrias. Duas alegrias, né? A chegada e a saída. Ô, Marcos, me diz uma coisa. Quando eu estou falando da medicina germânica, eu estou falando também de processos. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com a constelação familiar, estou falando de temas que você aborda, tá? Nós temos leis, né? As leis do amor. Quando eu falo da medicina germânica multiespécie, eu também tenho que me ater a algumas leis, alguns fatores? Tem. Você falou tudo. Bert Hellinger criou três leis do amor. Hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Na medicina germânica tem cinco leis. O doutor Hamer diz que a doença, ela segue todo o processo das cinco leis, normalmente. Elas são mais complexas do que as leis do Bert Hellinger. Mas a primeira lei, eu acho que é a mais importante. É chamado DHS. Síndrome de Dirk Hamer. Ele deu esse nome em homenagem ao filho que morreu. Ele diz o seguinte. Os conflitos que nós recebemos, tipo de autodesvalorização. Alguém chega para mim e fala, Marcos, você é horrível, você não é um bom profissional. Pronto. Eu ouço aquilo e me desvaloriza. Aí eu começo a ter problema articular. Essa situação de autodesvalorização ou a morte de um filho como foi para a Hamer é o DHS. É o start para a doença. Então, a primeira lei, creio ser a mais importante. Porque se não houver o DHS, o conflito psíquico, a gente não adoeceria. E o conflito psíquico pode ser tudo isso. Autodesvalorização, conflito de perda, conflito de ataque, quando a gente se sente atacado. Então, são questões... Porque as nossas emoções, elas são tão explícitas para os animais que eles percebem. Não preciso gritar, não preciso rir, não preciso chorar. O animal, ele sabe como que a gente está se sentindo. Samira, quando você chega em casa, abre a porta e dá o primeiro passo para dentro de casa, o cachorro já leu você e sabe como foi o teu dia. Isso tem estudos mais profundos a respeito deste comportamento dos animais, porque eles são seres extremamente inteligentes. Podem não ser racionais, mas são inteligentes. Sim, até porque, olha a forma como você fala. Dizem que 80, 90% da nossa linguagem é corporal. O animal é um exímio leitor da nossa linguagem corporal e facial. Pode ver que o animal olha para a sua face, para ver como você está. Ele te observa. E mais que isso, eu acho que existe uma questão extrasensorial. Talvez, não sei se eu vou usar a palavra correta, metafísica, em que o animal sente mesmo, talvez através de odores que eliminamos, né? E mais ainda, acho que a sensibilidade dele é maior, extrasensorial. Mesmo quando a gente está com medo, está com raiva, está com, né? É energético. É, magnético. Magnético. Isso, eles percebem tudo, né? Eles são muito inteligentes, né? É. Não à toa. Mas a gente não está muito dependente também dos animais? A gente, eu não estou generalizando, né? Mas o homem, ele trouxe o animal para muito perto dele o tempo todo, né? Morre um, a gente já vai pegar outro e assim o ciclo anda, quando não tem um monte dentro de casa. Isso também é algo que a gente tem que repensar na gente. Porque eu tenho que cuidar bem desse bichinho que está comigo. Totalmente. Tanto que o número de abandonos aumentaram muito em função do final da pandemia, quando as pessoas agora entenderam que não precisam mais ficar em casa. E aqueles animais que eles resgataram para fazer companhia, talvez agora não seja mais interessante tê-los dentro de casa. Tivemos muitos resgates de animais nesse período? Muito abandono. Está tendo muito abandono. Agora? Agora. As pessoas estão descartando animais. Então, veja, a gente não tem que substituir os nossos vazios e utilizar o animal como um analgésico para as nossas dores de alma. A gente tem que ir para a terapia. É lá que a gente resolve as nossas questões. E terapia não é para dizer que você está tendo um quadro de psicopatologia, um problema. É para autoconhecimento mesmo. Porque são processos carenciais emocionais que fazem com que a gente tente preencher vazios internos com a presença do animal. Então, de onde vem essa carência? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa necessidade de ter alguém ao chegar em casa me esperando com o rabo abanando? Sendo que o animal ficou ali o tempo todo sozinho. Infelizmente, nós não pensamos nos animais. Somos extremamente egoístas. Pensamos na gente. São raras as pessoas que eu vejo que, de fato, têm um amor pelos animais. Elas estão pensando nelas, infelizmente. Pega já o animal pensando nelas. O tempo todo. É companhia para elas. É. Ele vai ser um terapeuta meu. Ele vai ser um coterapeuta. Ele vai me tratar. Ele vai... E aí você joga sobre o animal um peso que ele não suporta. Por isso, até, muitos problemas de coluna os animais têm, né? A gente tem muita expectativa em relação a eles. Pessoas que não tiveram filhos. Pessoas que tiveram filhos, mas os filhos foram embora. Pessoas que tiveram filhos, os filhos não foram embora, mas ainda assim não se sente estabelecidas, preenchidas nas suas carências, né? São muitas as dinâmicas, né? Mas, infelizmente, os animais sofrem muito. Dentro do teu trabalho hoje, o que que diferenciou, o que que eu posso dizer que é o seu diferencial, Marcos Fernandes, com esses novos conhecimentos que você teve, vamos dizer assim, na última década, principalmente, quando eu levo um animal até você? Eu desisti de tratar do animal. Hoje eu entendo que a doença dele é uma consequência da doença da tua família, do teu sistema familiar. E a doença pode ser semelhante? Ou, normalmente. Então, hoje eu não sou mais veterinário, eu sou um terapeuta familiar multiespécie. A palavra multiespécie, família multiespécie, significa uma família feita por indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, lá na tua casa, você e os cães, ou o cachorro, duas espécies. Se você tem um gato, três espécies. Então, a família multiespécie é um novo conceito que mostra essa nova dinâmica familiar que nós temos nesse século, né? E os animais interagem com as pessoas aos quais eles estão inseridos dentro desse contexto e adoecem de doenças que não são deles. Então, uma doença do tutor pode afetar esse animal, tanto o gato quanto o cachorro, pode ser até o passarinho. Não importa. Não. Vamos supor, se a questão é do coração, a pessoa tem que se cuidar, ela conhece as suas deficiências ali, mas por ela não se cuidar e não se olhar de verdade, o animal, ele vai pegar essa doença do coração? Vai. Tanto que a pessoa fala, Dr. Marcos, como é que eu faço para ter animais saudáveis? Eu pergunto, você é saudável? Você se cuida? Ah, não. Só faz alguns anos que eu não vou no médico. Você faz exercício físico? Não. Tua alimentação? Ah, mas a gente come o que tem. Se você não se cuida, se você não tem saúde, como é que você quer que o teu cachorro tenha? Porque, na verdade, para o cachorro a gente dá a ração boa, a gente cuida direitinho, não era para ele adoecer. Em tese? Em tese? Não. Não desses conflitos tão rebuscados da espécie humana, né? Se você olhar para trás, quando você começou a estudar veterinária, você acredita que até isso mudou em relação à mortalidade dos animais? Totalmente. Eu estou fazendo... Eles morriam de velhice? É. Apenas? E não morriam das mesmas doenças dos seus tutores. Isso é o que é mais interessante. Eu estou fazendo em dezembro agora três décadas de consultório. Mudou tudo. Aliás, não só para mim. Para todo. Se você chamar um médico aqui, ele vai dizer, não, de fato, meu consultório mudou também, né? Isso se chama transição epidemiológica, a forma das doenças surgirem nas pessoas. Mas o importante é que a humanização, trazer o animal para perto de nós, foi muito bom para nós. Para ele, não. Péssimo. É, nós não devemos... Isso você sempre fala, né? Não devemos humanizar os animais. Cada um no seu quadrado. A gente vive junto. Agora, me diz uma coisa. Vamos supor que uma família, sei lá, um casal, dois filhos, tenham quatro cachorros. Cada um desses elementos, desses moradores da casa, tem uma questão de saúde. Cada cachorro vai tentar honrar essa questão, de repente, do pai, da mãe, ou um vai pegar de dois. Isso pode ocorrer? Pode. Não sei explicar como, mas alguns animais têm uma relação muito íntima com alguém da casa em específico. Então, por exemplo, um casal e um cachorro. O casal, às vezes, se identifica com a mulher. Você pergunta, por que ele não se identifica com o marido dela? Eu digo, não sei. Ele honra ela. Embora o contexto absorva questões dos dois, mas tem um, uma pessoa que é maior. É isso que eu observo no consultório. E toda doença vem de um conflito? Vem. Segundo o doutor Hammer, toda doença vem de um conflito. O doutor Hammer era um oncologista, né? Médico ou oncologista alemão. E, curiosamente, as multiespécies têm adoecido de câncer também? Muito. Cada vez mais, inclusive. Por vários fatores. Sim, não só por isso. Melhora de diagnóstico, aumento de sobrevida dos animais, uma série de fatores, condições ambientais. O câncer é um processo multifatorial, né? Mas, de fato, o nosso olhar da sistêmica, que você conhece bem, da germânica, que você também conhece, é os animais copiam questões nossas, assim como o filho copia questões do pai ou da mãe. É isso que a gente tem que entender. É. A partir do momento que eu entendi isso, eu chego até você já sabendo mais ou menos o que vai acontecer com a minha consulta. E o mais legal é que você traz o cachorro pra mim com um problema de saúde, eu já falo o conflito que você tem. De acordo com o problema. É. Eu digo, esse cachorro é ligado a você, você fala assim, Marcos, esse cachorro aí é a minha sombra. Onde eu vou, ele vai, ele não come enquanto eu não tô. Ele é muito ligado a mim. Eu digo, então, tá bom. Esse problema de saúde significa que o teu conflito, que você teve alguns meses atrás, foi esse. E isso não quer dizer que eu tenha o mesmo problema de saúde. Não. Às vezes você nem desenvolve. Mas eu tenho conflito. Mas você tem o conflito. E eu preciso resolver pra curar o cachorro. Boa. Eu trato do animal por você. Muito bem. Mas você ainda dá floralzinho? Dá, né? Dá. Não. O animal chega doente, ali eu tenho uma questão física. Você precisa resolver o físico. Opa. Eu tenho uma questão. É igual a moça que ligou agora e falou assim, eu tô com um cachorro que tá com dor nas costas. Vai pra compuntura. Tira a dor do cachorro, pelo amor de Deus. Se for o caso, a receita é um medicamento. Mas, já aviso. Vai voltar. Se a senhora não olhar pra questão que fez com que o animal adoecesse, que é o conflito de autodesvalorização. Por que a senhora tá se desvalorizando? Falaria eu pra essa cliente, se caso ela no consultório estivesse. Dentro do seu consultório hoje, quais são os casos mais comuns? Isso é até legal pra gente saber, pra gente fazer uma leitura de como que tá a sociedade hoje. Samira, falando em autodesvalorização, eu acho que esse é uma coisa que pega muito. Porque as dores estão constantes, né? A gente não se olha. A gente não se valoriza. E aí, as doenças musculares, esqueléticas, articulares, linfáticas, os linfomas, as doenças sanguíneas, gente, eu já falei aqui, 80, né? 80% das doenças, 80 é exagero. Mas, 60% das doenças que a gente atende muito no consultório, são por conta da pessoa não se olhar, da pessoa não se gostar, da autodesvalorização. Isso não tem a ver com ela tá sentada naquela cadeira do trabalho. É uma postura, tem isso também. Porém, essas dores, elas vêm por muito mais coisas. Tem um monte de gente que senta torto na cadeira e não tem problema de coluna. Verdade. Tem gente que se joga na cadeira. Não é? É um relax. E o outro problema, muito prevalente... E não tem dor no corpo. Como pode? Como pode. Então, assim, é complexo. A outra questão, outro conflito é de separação. Eu atendo muito casal que tá se separando e o cachorro tem problema de pele. Pele? É. Pele é conflito de separação. Pro animal ou pro ser humano também? Pro ser humano especialmente. Pro animal também. Os animais, segundo o doutor Hammer, também podem ter conflitos. Desde que esses animais sejam mamíferos. Cão, gato, porco, vaca, cavalo. Todo animal mamífero sofre de conflitos. Mas agora vem o olhar do Marcos Fernandes, que diz o seguinte, que percebe o seguinte na fenomenologia. O animal vive um conflito e adoece. Ok, doutor Hammer. Mas eu vou mais além. O conflito que o animal mais adoece não é o dele, é o do doutor. E isso a gente já entendeu. E o programa tá terminando. A gente já entendeu, porque olha, você que tem um bicho de estimação, se olhe, né? Esse é o recado? Esse é o recado. Uma mensagem rapidinha. A vida começa quando a gente começa a se olhar. Então se olhe. Basta isso. Obrigado. Telefone de contato. Zero operadora onze nove nove meia três nove zero zero oito nove. Comece por você a mudança que você quer no mundo. Obrigado. Repete o telefone. Nove nove meia três nove zero zero oito nove. Se você não pegou, é só ir lá pegar o vídeo no Facebook, no YouTube. Tá lá no finalzinho. E lógico, né? VibeMundialFM.com.br. Lá você encontra também informações do comunicador Marcos Fernandes. É só ir lá em comunicadores. É facinho. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Sucesso pra você, viu? Sucesso pra nós. Vamos ver qual vai ser a próxima novidade de Marcos Fernandes. Muito obrigada, viu? Um beijo a todos. Eu volto daqui a pouquinho. Tem o Jornal da Boa Notícia. E amanhã às sete tem Mundial e Você. Um grande beijo. Até lá. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaine. Música 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 Música